Você mencionou que nem sempre a saúde é compatível com o esporte. Com a performance. Isso, com a performance. Interessante que muitas pessoas se inspiram no seu exemplo de tantos outros e acabam tomando esteroides, por exemplo, não para competir, mas para ficar grandinho. Sim. Como é que você avalia esse hábito? Eu sou do time que leva eles para a consciência. Então, por exemplo, todas as pessoas que seguem as minhas redes sociais, elas sabem. Eu sempre digo, o uso de hormônios é para fins de performance. Você quer ter que corpo? Você quer ter um corpo bonito, slim, legal? Você pode ter esse corpo sem uso de hormônios. O problema, Bruno, é que hoje a medicação no Brasil vai muito além de hormônios. Existem muitas pessoas que criticam quem está usando hormônio, mas estão usando análogos de LP1. Está aí no Mondiaro, no Trulicite, no Saxenda, no Ozempic, que são medicamentos que também atuam diretamente no seu metabolismo e que também podem gerar efeitos colaterais severos. Então, a indústria farmacêutica hoje oferece um leque de possibilidades para as pessoas que reduzem, principalmente na mente delas, o tempo para uma transformação de resultado. Quantas pessoas você conhece que hoje já não tomaram o Ozempic, Saxenda, Trulicite, Mondiaro, essas coisas? Uma pessoa, no mínimo, você conhece. Se você não conhece, desculpa, é porque você nunca conversou com ela sobre isso. Então, está assim... No fundo, são nomes estranhos para mim. Eu não conheço nenhum desses remédios. Você não conhece? Você nunca ouviu falar de Ozempic? Não. Então. Então, eu vou deixar uma lição para casa. Quando você sair daqui, com os seus amigos, começa a conversar. Ô, vem cá. Fiz uma entrevista com o Cariene, ele falou de Ozempic. Já ouviu falar? Ele falou, ih, eu tomei. Fulano tomou. Sim. Os medicamentos hoje são uma oferta muito atraente para o público, em geral, reduzir resultados. E cabe a mim ao quê? Cabe ao mim condenar essas pessoas. Por exemplo, Bruno, que nem você falou assim, ah, as pessoas estão usando esteroides. Legal. As pessoas usam esteroides, as pessoas usam álcool, as pessoas usam tabaco. E cabe a você, Bruno, fazer o quê sobre isso? Condená-las? Não. Cabe você educá-las. Então, o meu papel não é condenar as pessoas que usam esteroides. Meu papel não é nem refutar essas pessoas. Meu papel é educá-las para que elas não tenham colaterais. Então, quando você me acompanha na rede, você vai ver, sabe o quê? As pessoas perguntando, Renato, estou usando uma durateston por semana. O que você acha? Aí eu falo assim, olha, você usando essa testosterona, você vai ficar com um atesto de aproximadamente 1.600 nanogramas por decilitro de sangue. Isso pode atuar assim no seu sangue, pode dar queda de cabelo. O ideal é que você faça esse tipo de exame de sangue para controlar o DHT, que você tem essa periodicidade. Um médico muito bom para te ajudar a isso é o endocrinologista. Então, eu expliquei o que vai acontecer no corpo dele e já recomendei qual é o especialista que pode o orinotear. Agora, o rapaz me manda lá. Renato, estou tomando durateston. Você não devia tomar isso porque você vai morrer. Eu resolvi o problema dele? Você acha que só porque eu falei isso ele vai parar de tomar? Não, ele já decidiu, ele já está tomando. O meu papel como influenciador digital é lembrá-lo dos colaterais, dizer quem é o médico que ele deveria procurar para controlar esses colaterais e quais são os colaterais que podem começar a aparecer para ele abrir o olho que realmente está tendo problema. Então, meu universo com hormônios e esteroides é, primeiro, eu não faço apologia. Segundo, eu não discrimino quem usa. Terceiro, eu procuro ajudar essa pessoa educando ela dos riscos que ela está correndo e de como ela pode regular esses riscos. Eu acho isso muito mais prudente do que fazer o falso moralista sob esteroide sendo um atleta de alta performance que também já usou bastante esteroide. Então, eu vou deixar isso aqui, vou deixar isso aqui. Abertura